Que igreja linda, é muito bom ver uma igreja lotada, eu fico feliz querido, sabe por quê? Porque os shows de Wesley Safadão estão lotados, mas muito mais nós temos que lotar as igrejas, amém? Graças a Deus, porque você está aqui para ouvir aquilo que é eterno, amém? Então, ontem nós começamos a estudar um pouco acerca de a benção da honra, diga comigo a benção da honra, você sabe que existe uma grande benção na honra E ontem nós tocamos de um modo geral, assim, honra às autoridades, e eu estava hoje orando, porque é um leque muito grande que se abre Quando a gente vai falar em honra, você sabe que cada noite nós poderíamos falar sobre honra na família, honra no trabalho, honra na igreja, honra ao governo, enfim Mas, eu quero, algo que me veio muito forte ao coração, foi o Senhor, hoje eu orando, e o Senhor disse, fale para a igreja como me honrar Porque se as autoridades aqui na terra merecem honra, eu sou a autoridade máxima Amém? Nós aprendemos um pouco ontem, né, que as autoridades aqui, constituídas por Deus, elas merecem honra e respeito, mas muito mais a nossa autoridade máxima Deus, Pai e Sua Palavra, amém? Quando eu falo Deus, eu estou falando Deus, Pai, Deus, Filhos e Deus do Espírito Santo, porque nós cremos num Deus trino, você crê assim? Glória a Deus Então, nós vamos falar um pouco hoje, a respeito de como honrar a Deus E eu tenho certeza que algumas dúvidas vão ser tiradas hoje do seu coração por intermédio da palavra Porque a palavra de Deus é luz para os nossos pés, amém? Lâmpada para os nossos caminhos E aí hoje à tarde eu estava orando e um versículo muito forte pulou o meu coração Não precisa você abrir Mas foi algo que Jesus falou em Lucas 16, quando ele disse assim Porque os filhos do mundo, presta atenção, são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz E eu fiquei pensando nisso, eu disse, meu Deus, Jesus falando, sabe que sempre que Jesus fala algo Nós precisamos dar muita atenção, porque Ele é nosso Senhor E se Ele fala algo e está registrado na Bíblia, merece muita nossa atenção E Jesus disse, olha os filhos do mundo E tem algumas versões que dizem, os filhos das trevas Eles são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz Mas não é para ser assim, sabe queridos? Porque eu comecei a meditar nisso e o Senhor começou a trazer algo para mim E o Senhor disse, você sabe por que tem mais pessoas num show de Wesley Safadão Ou atrás de um chiclete com banana, do Nana Banana, do Camaleão Do que dentro das igrejas? Porque os filhos das trevas, eles honram mais o império das trevas do que os meus filhos ao reino de Deus E isso, tem coisas que eu escuto assim do Espírito, que eu fico um pouco assustada E o Senhor começou a me lembrar, porque eu sempre vou em Salvador ministrar E o Senhor disse, presta atenção que o povo lá em Salvador, os filhos das trevas Como eles investem no império das trevas? Queridos, eu vou te dizer, tem gente lá em Salvador que tira sangue de tapioca para comprar um abadá Por mais de mil reais para correr atrás de um trio elétrico E um dia eu disse, graças a Deus que tem uma música que diz que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu Somos nós Diga, eu já morri para o mundo Diga, eu vivo em Cristo Aí ele disse, atrás do tio elétrico só não vai quem já morreu, a igreja, graças a Deus Já morremos para isso, não é? Estamos vivos hoje, ressuscitados com Cristo, graças a Deus E aí a gente vê, os filhos, o povo das trevas, eles investem muito pesado, queridos, no império das trevas E muitas vezes nós já estivemos lá, como eu já estive, não sei quantos de vocês já estiveram lá ou já nasceram num lar cristão Se isso é o seu caso, graças a Deus com a sua vida, né? Mas não foi o meu caso Mas muitas vezes a gente está lá nesse lado E a gente faz tanto esforço Porque o diabo ele é assim Quanto mais você dá, mais ele te rouba Você já prestou atenção a isso? Por exemplo, às vezes você senta numa mesa Sentava, graças a Deus Senta não, está repreendido Sentava numa mesa para beber E você presta atenção, quanto mais você bebia, mais o diabo te roubava E a gente ficava com essa coisa Não a última Não a derradeira Não a ultmadeira Não a saideira Não a pé na bunda E começava, enquanto o diabo não roubasse até a última gota de sangue tua, você não saía de lá E às vezes a gente se converte, chega na igreja E a gente é tão roubado pelo império das trevas Que a gente chega na igreja pensando que Deus é ladrão do jeito do diabo Aí a gente já chega sendo mesquinho e avarento Porque foi tão roubado Aí a gente pensa que Deus vai nos roubar Mas eu quero te dizer Deus não te rouba Ele só te acrescenta Deus não é um tomador Ele é um doador Amém? A natureza do diabo é de roubar Mas a de Deus é de dar Deus é um pai tão rico que manda os filhos dar Satanás é um pai tão pobre que manda os filhos roubar Então a gente precisa entender Onde a gente estava e onde a gente está hoje Diga, eu mudei de dono E queridos, nós precisamos entender Porque olha, não foram poucos os alunos Que chegaram para mim para questionar a respeito de dízimo Mas dízimo é da nova aliança? Eu quero te dizer, não é não da nova aliança Pode ficar feliz Nem é da nova, nem da antiga Dízimo é algo do coração de Deus E Deus é eterno Aleluia! Ficou feliz com essa notícia? Não, esse amém não deixou muito claro não Mas eu quero te dizer Que dízimo é algo do coração de Deus Amém? E simplesmente às vezes a gente pensa assim Ah, mas eu preciso nos dias de hoje fazer isso Amados, ontem Júlio Ivan leu um texto aqui Em Provérbios capítulo 3 No verso 9 que diz assim Honra ao Senhor Diga aí para seu vizinho Honra ao Senhor Aleluia! Honra ao Senhor E a Bíblia nos pede para honrar a Deus Aí ele diz Como é que a gente tem que honrar a Deus? Ele diz Honra ao Senhor Com as primícias Ou seja, as primeiras coisas Aquilo que chega nas tuas mãos A primeira pessoa que você tem que reconhecer Quem é? Ele Até porque, amados A gente sabe que o que nós temos Não é porque nós somos sabidos Bonitos, cheirosos E inteligentes Nós só temos o que temos E somos o que somos Por causa do Senhor E se nós somos o que somos Por causa dEle Ele é digno da nossa honra Concorda comigo? E um dia eu estava meditando A respeito dessa questão de honra E me veio uma Um exemplo, né? No meu coração Porque quando os meus filhos Eram pequenos Que eles iam para a escola No dia dos pais Geralmente Vinha uma cartinha da professora, né? Oh, vai ter o dia dos pais A gente quer honrar o pai Com uma lembrancinha Mas ela mandava uma cartinha No nome dos meninos Cobrando o dinheiro Da lembrança do pai Não, nós vamos honrar o pai Mas quem paga a honra é o pai Quem aqui é mãe e pai Já passou por isso? Aí quando chega lá no dia A mãe manda o dinheiro Geralmente do dinheiro do pai Para pagar E quando chega lá na hora O menino Pai vai ter uma honra hoje Lá na escola, né? Porque é dia dos pais E a criança chega lá Pega uma caneca Daquela bem horrorosa Que eu não sei quem foi Que entendeu Que caneca é honra Tem gente que entende Que caneca é honra, né? Aí pega aquela caneca Paizão E aí chega O menino chega Chama o pai Para honrar E o pai Pega aquela caneca Sabe porque sabe Que foi ele que pagou Mas mesmo sabendo Que foi ele que pagou O pai se emociona todo Não é assim? Eita, meu filho me honrou Sabe que foi ele que pagou Deixa eu te dizer Com que é que tu pode honrar a Deus Se não foi ele mesmo que já pagou? Tudo que você decidir Honrar a Deus Eu quero te dizer Foi ele mesmo que pagou Então não se ache não Não é? Foi ele mesmo que pagou tudo Agora mesmo o pai sabendo Que foi ele que pagou Presta atenção Que mesmo o pai sabendo Que foi ele que pagou Ele se emociona Então deixa eu te dizer Honra mexe com Deus no trono Mesmo ele sabendo Que veio dele Mesmo ele sabendo Que foi ele Mas ainda que você Decide honrar ele Você mexe com ele no trono Amém? Porque é algo Que Deus recebe É honra Amém? Só que Na antiga aliança Deus fala algumas coisas A respeito de honra E lá em Malaquias No capítulo 1 Eu sei que é algo Da antiga aliança Deus fala algo Que me chama Muita atenção Se você puder ir lá Eu não vou ficar Só na antiga aliança Não Eu vou vir pra nova Tudo bem? Fique tranquilo Nós estamos Numa noite de ensino Mas eu tenho certeza Que muita luz Vai chegar ao seu coração Hoje Amém? Você nunca mais Vai honrar a Deus Do mesmo jeito Nunca mais Amém? Malaquias capítulo 1 Deus ele falando aqui E ele diz assim No verso 6 Eu quero que você Abre a sua bíblia Por favor Leia comigo E ele diz assim O filho honra o pai Tem algum filho aqui? Pronto O filho honra o pai E o servo honra quem? Ao seu senhor Tem algum servo aqui Que tem um senhor no céu? Pronto Isso é Deus falando Aí Deus faz assim Faz uma pergunta Ele diz assim Se eu sou o pai Onde está a minha honra? E se eu sou o senhor Onde está o respeito para comigo? Quem lembra ontem Que nós estudamos Que lá em Romanos Paulo pede Para as autoridades Respeito e honra Você lembra disso? Então aqui É o próprio Deus falando Pela boca do profeta Malaquias E ele dizendo Tudo bem Se eu sou pai Cadê a minha honra E se eu sou senhor? Cadê o respeito para comigo? Aí por que ele vai dizer isso? Diz o senhor Dos exércitos A voz Eu sou sacerdote Que desprezais o meu nome Vós dizeis Em que te desprezamos Nós o teu nome Aí ele diz assim Você está oferecendo Sobre o meu altar Pão imundo E ainda me pergunta Em que a vemos profanado? Nisto que pensais A mesa do senhor É desprezível E no verso 8 Ele diz assim Quando você traz animal cego Para sacrificar Diz Não é isto mal? Quando você traz animal Cocho ou enfermo Não é isto mal? Né? Agora deixa eu te Só Abrir um parênteses aqui O que Deus está querendo dizer? Né? Você sabe que na antiga aliança Antes de Jesus Morrer por nós O povo oferecia Muito sacrifício a Deus De animais Não era assim? O sangue dos animais Eram derramados Eram sacrificados os animais E Deus recebia Esse sacrifício Né? Isso Só que Eu não sei se você já prestou atenção Mas Existiam os sacerdotes E os sumos sacerdotes E esses sacerdotes Eram as autoridades na época Que Para eles sacrificarem Algum animal Ou oferecer a Deus Algum animal como oferta Eles tinham que ter o cuidado Né? De observar Como era esse animal Né? Se por acaso Ele estava nos padrões Para serem oferecidos E lá em Levítico Você vai ver Deus tinha determinado o seguinte Olha O animal Ele tem que ser macho Ele não pode ter Nenhuma mancha No seu corpo Ele não pode ser coxo Ou seja Deus estava dizendo Aquilo que o homem vai oferecer a mim Tem que ser perfeito Tem que ser de excelência Né? É tanto que Quando Jesus andou aqui na terra Quando João Batista disse Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Você vai ver que Jesus Antes de ser De ser crucificado Naquela cruz Ele passou Pela via sacra Ele passou Por algumas autoridades Na época E as autoridades Olhavam pra ele E diziam assim Mas eu não vejo mal nenhum Nesse homem Né? E outro Aí Pilatos Olha e dizia Eu não vejo qual é o mal Que cabe sobre esse homem Manda pra Pilatos Aí Pilatos olhava e dizia Mas eu não vejo mal nenhum Nesse homem Manda pra Caifás E Caifás olhava e dizia Mas não vejo E isso querido Era exatamente Se cumprindo Porque Deus Ele trabalha Dentro da legalidade Da palavra dele Dentro dos princípios Que ele mesmo estabeleceu Se tinha algo Pra ser oferecido Tinha que ser perfeito E se na antiga aliança As autoridades Era que analisava O animal perfeito Por sacrifício Que se tivesse Uma manchinha no corpo Não prestava Aí Era por isso que Jesus Estava sendo analisado Ali por aquelas autoridades Mas chega uma hora Que Pilatos disse Rapaz eu vou lavar as mãos Eu estou livre do sangue Desse inocente Em outras palavras Quando Pilatos diz isso Aí Espiritualmente O inferno O céu Estava sabendo Ele é O cordeiro Perfeito Por sacrifício Não tem mancha Não tem mácula É perfeito O sangue dele Vale a pena Diga comigo Valeu a pena Na minha vida Amém Aí quando Mas na antiga aliança Os sacerdotes Começaram a relaxar Na questão da oferta E começaram a trazer Qualquer tipo de animal E aí Nessa hora Que Deus chega E fala pelo profeta Malaquias Ele diz Peraí Eu sou o senhor Mesmo de vocês Eu sou pai Cadê a minha honra Como é que vocês trazem Qualquer coisa Para me oferecer Diga comigo Deus não aceita Qualquer coisa Queridos Ele não é Qualquer coisa E ele não pode Aceitar qualquer coisa Amém E aí ele está falando Aqui de honra Nós entendemos isso Mas para honrar Deus não pode Ser qualquer coisa Diga graças a Deus E aí Simplesmente Aí ele fala Como é que ele termina o versículo Ele diz Ora Pega Ele diz assim Quando você traz animal cego Para sacrificar Traz animal coxo E enfermo Não é isso mal Aí ele diz uma coisa interessante Ora Apresenta ao teu governador Acaso terá Ele agrado de ti E te será favorável Né E aí O que ele está querendo dizer Se você pegar isso Que você está trazendo Para mim E for oferecer A um homem aqui na terra Uma autoridade aqui na terra Ela não vai aceitar Rapaz Se um homem aqui na terra Não está aceitando O que vocês estão dando Como é que eu sou digno Trocando em miúdos Vamos supor que você Tem um salário maravilhoso Não Vamos supor não Você tem um salário maravilhoso E você Vamos E aí você tem Tem quantos por cento De imposto de renda Julio Vão 27% Aí você vai pagar 27% De imposto de renda Ao governo Né Aí você decide Dizer assim Não Sabe de uma coisa Eu devo 27% Ao governo de imposto Mas não vou dar não Vou dar só 12 E aí você chega Para o governo É isso que Deus está dizendo Chega para o governo E diz para o governo Olha eu devo 27% Mas vou só dar 12 Para ver se o governo aceita Aí é isso que ele está dizendo Rapaz Se o governo não pode aceitar Qualquer coisa tua Por que eu tenho que aceitar? Amém O contexto é isso? O contexto é isso Então o que eu quero te dizer queridos Nós não podemos Reter De Deus Uma honra Que só pertence a ele Vocês estão aqui? Pronto Aí Deus fala isso Quando chega no capítulo 3 De Malaquias A gente vê Deus dizendo Trazei pois Diga comigo Trazei Você presta atenção Que Deus não diz assim Mande Ele diga Traga Por que trazei? Porque o dízimo Quando ele diz trazei A gente sabe que ele está falando de dízimo Ele diz Trazei pois Todos os dízimos E ofertas Ele está dizendo Quando ele diz trazei Ele está querendo dizer para você Dízimo É um objeto de culto É algo que faz parte De você cultuar a Deus Dízimo não se manda por ninguém Dízimo você vem congregar E traz ele junto Porque ele faz parte do teu culto a Deus Aleluia Aleluia Trazei pois Todos os dízimos E ofertas Para que haja mantimento O que é mantimento? O que é algo para manter? Vocês estão entendendo isso? Dízimo é aquilo que mantém Quando você honra a Deus com dízimo Você está só dizendo Pai eu quero manter Uma estrutura Que está me alimentando E me abençoando Aleluia Aleluia Amém Não é amados Dízimo não é para expandir Dízimo não é para multiplicar Dízimo é só para manter o que já tem Se você for estudar Em toda a antiga aliança Todas as vezes Que era necessário Uma ampliação do templo O povo sempre se levantava Com uma oferta Por quê? Porque dízimo Não é para ampliar Dízimo é para manter A oferta que amplia Amplia Mas do mesmo jeito Que a oferta amplia o tempo Amplia teu bolso Amém Por quê? Porque você obtém sempre O fruto da semente A espécie da semente lançada Meu Deus do céu Aleluia Glória a Deus Aí você pode dizer Sim Rossana Mas a gente sabe Que Deus não habita mais Em tempo feita por mãos humanas Mas na nova aliança Ele diz Na nova aliança Que nós não deveríamos deixar De congregar Certo ou errado? Só que aqui em 1 Timóteo Eu quero que você vá lá rapidão Aleluia No capítulo 3 Deus não habita mais Em tempo feito por mãos humanas Eu não tenho mais Que está trazendo dízimo Para a igreja Porque a casa de Deus Hoje sou eu Então pega Se é para manter Para haver mantimento Na casa de Deus Se você é a casa de Deus Uma forma de você ser mantido Por Deus É trazendo dízimo Se você quer entender assim Mas aqui em 1 Timóteo Ele diz no capítulo 3 Ele falando Paulo escrevendo para Timóteo Ele diz assim Escreva-te essas coisas No capítulo 14 1 Timóteo 3,14 Escreva-te essas coisas Esperando e ver-te em breve Para que eu Se eu tardar Fique ciente De como se deve proceder Aonde? Aonde? Vírgula Que é o que? A igreja do Deus vivo? É mesmo? Então quer dizer que Na nova aliança Está falando Que a casa de Deus É a igreja do Deus vivo? Vocês estão aqui gente? Glória a Deus por isso Então esse negócio De dizer Não, o dízimo Não é mais para os dias de hoje Porque Deus não habita Mais em templos Sim Mas Deus nos deixou Para congregar Amado E o Para a gente honra Deus com o dízimo Hoje para quê? Para manter O reino de Deus Você sabe por que Você está sentado aí? Porque alguém veio Antes de você E acreditou Amado Sabe nessa obra Acreditou no evangelho E bancou Para hoje você estar sentado aí Ouvindo uma palavra Que te liberta Ouvindo uma palavra Que molda teu caráter Ouvindo uma palavra Que já te curou Ouvindo uma palavra Que te livrou do inferno Ouvindo uma palavra Que restaurou teu casamento Ouvindo uma palavra Que já te prosperou Você só está aí Porque alguém Veio antes de você E acreditou nisso A minha pergunta é O que você está disposto A fazer Para os que vão chegar Que não são poucos Certa vez Eu lembro de Jesus Falando Jesus disse assim Olha Uma alma Vale mais Do que o mundo inteiro Sabe o que Jesus Estava querendo dizer com isso? Se você Querida Alcançar uma alma Ele é poderoso Para te dar o mundo inteiro Aleluia Glória a Deus Então Por que é Roçana Que eu preciso honrar Deus Com dízimos e ofertas Eu tenho dúvida Se dízimo ainda é para hoje Se dízimo é para amanhã Se é de hoje Se não é Eu mesmo não dou dízimo Eu só dou oferta Mas amados Olha Dar oferta De um dinheiro Sem dar dízimo É dar oferta De um dinheiro roubado A semente é bichada Aleluia Glória a Deus Amém gente? Palavra da salvação Diga glória a Deus Amém Então quando ele diz Dízimo Ele diz assim É um objeto de culto E a gente precisa entender Aí as vezes as pessoas Dizem assim Ah Roçana Uma vez eu recebi Um telefonema Lá na minha casa De uma beleza Lá no Piauí Dizendo assim Ele tinha demorado A ir para a igreja E ele me ligou Eu disse Rapaz Eu estou sentindo Tua falta na igreja Aí ele disse assim Não porque Vocês estão cobrando Para pregar a palavra E a Bíblia diz Que a gente deve dar De graça O que de graça Recebemos E eu disse algo Para ele Eu disse Meu filho Sabe por que A gente está cobrando Por essa palavra Porque não tem dinheiro Quantos de vocês Quantos de vocês Aqui na sua casa Chega conta de água Por favor Levante a mão Os outros Não estão pagando água Não Eu vou perguntar De novo Quantos de vocês Chega conta de água Em casa Ah eu pensei Que aqui não se pagasse água Mas a minha pergunta É Deus cobra Pela chuva E por que é Que você está pagando água Me explique Diga comigo Eu não pago pela água Eu pago pelos meios Que fazem a água Chegar na minha casa Aleluia Aleluia Vocês estão cobrando Pela palavra De jeito nenhum Queridos O que acontece Da gente recolher Dismos e ofertas Na igreja É só Para manter Os meios Que essa palavra Tem alcançado Muita gente Inclusive você Aleluia Porque tem meios Eu não sei se você sabe Como é o nome Da companhia elétrica Daqui Energiza Sabe que eles Não tem ainda Convênio 0800 Com a igreja Ainda Você sabe que As agências De avião Gol Sei lá Todas elas Ainda não tem A convênio 0800 Com ministros Para pegar a palavra Mas no dia que você For dono de um Vai ter Amém Você crê nisso Você vai ser dona De aviões E você vai ter Vai dar Para os ministros Andarem Não é assim Eu acho que só Ela creu nisso Cátia creu nisso Cátia creu nisso Pronto Então o que eu quero Te dizer com isso Então não tem ainda O 0800 Mas queridos Isso é uma coisa Que a igreja Quando Deus Estabeleceu o reino Dele aqui na terra A gente sabe que Quem tem que sustentar O reino de Deus Amado Todo homem Bem sucedido Quem dá sucessão Aos negócios dele São os filhos Sabe Um homem De negócio Bem sucedido Não é O filho do vizinho Que vai tomar conta Dos negócios dele Não São os filhos Eu quero te dizer O reino de Deus É um negócio Bem sucedido E quem vai tomar conta Delo é você Que é filho Amém Isso é uma responsabilidade Nossa Como filhos Querido De honrar a Deus Para manter o reino dele Não manter não Multiplicar E tomar conta Queridos Essa palavra Tem que cobrir Essa terra Como as águas Cobrem o mar E isso Só vai depender De nós Aí a gente Vê Jesus Dizendo Os filhos Do mundo São mais Prudentes Porque você Não vê o povo Aí no mundo Queridos Colocando Empecilho Para honrar O diabo Não Você vê Sabe Um dia desse O Ivan Estava assistindo Uma reportagem Acho que há um ano Atrás Onde uma mulher Apaixonada Pelo Botafogo Tem algum Botafogo Pensa aqui Fora meu marido Nenhum Tá vendo Porque é estrela Solitária Deixa eu dizer A você Ele tava assistindo Um programa Do Globo Esporte E uma mulher Lá no Rio de Janeiro Apaixonada Pelo Botafogo Ela deu uma Propriedade De 20 milhões De reais Ao Botafogo Lá em Jacarepaguá Isso era uma reportagem Que tava passando No Globo Esporte Ele tava ouvindo Isso Eu escuto Essas coisas Com revolta Porque o filho Dela tava dizendo Pro repórter É porque Ela era tão Apaixonada Pelo Botafogo E eu disse As mãos na hora Da adoração Eu te amo Jesus Eu quero te perguntar O que você tá disposto A fazer Por ele E por esse amor Que você disse Porque se tem uma coisa Que não se separa É amar de dar Duvido você separar Eu amo Mas não dou nada Porque Deus amou De tal maneira Que deu Deus amou De tal maneira Que deu Eu vou dizer de novo Deus amou De tal maneira Que deu E eu vou te dizer Quando Deus Deu Jesus Ele não tinha Dez filhos Não querido Ele não tinha Dois Ele não tinha Três Ele só tinha Um Mas ele não Te deu Dez por cento De Jesus Ele deu Jesus E até a última Gota de sangue Aleluia Glória a Deus E hoje em dia A gente vê o povo Vindo pra igreja Alcançado por um amor Que deu tudo E aí o povo Com a mentalidade Sabe Achando que Está aqui Tem que ter cuidado Porque senão O pastor vai lhe roubar Querido Eu vou te dizer O clima aqui dentro Não é de roubo não O roubo tá lá fora O clima aqui dentro É de te acrescentar Aleluia Glória a Deus Amém E muita gente E alguns Alguns alunos Né Chegaram pra mim Muitas vezes na sala de aula Do rema E dizendo Ah Rosana Mas eu não acredito Que dízimo É da nova aliança Porque mudou o sacerdócio E quando muda a lei Não Mudou a lei E quando muda a lei Muda o sacerdócio Eu gostaria muito De colocar um fundamento Pra você hoje Posso? Amém Abra sua bíblia em Gálatas Por favor Gálatas capítulo 3 Querido Eu vou te dizer Se você não tem Respaldo bíblico Pra falar alguma coisa Fique calado Amém Fique calado E outra coisa Deixa eu te dar uma dica As vezes Tem pessoas Que não costumam ler bíblia Não costumam estudar mesmo Estudar Se esmerar Se desgastar Né Ter várias versões de bíblia Livros E tudo E as vezes Quando eles se expõem A um ensinamento desse Eles ficam tão cheios De reservas Que ficam dizendo Eu não concordo com isso Mas eu vou te dar uma dica Olha Eu não sei se você já foi Pra um médico Renomado Aqui no estado E quando ele Simplesmente Depois de estudar tanto Te dar um diagnóstico Você olhar e dizer Eu não concordo com isso Sabe que você não tem esse direito Mas se chegar Outro médico Que estudou tanto quanto ele Tem o direito De questionar o diagnóstico Concorda? Mas as vezes A gente vê isso Muito isso na igreja Tem gente E quando chega aqui Queridos Ele passou o dia Já na televisão Já assistiu Faustão Já assistiu jogos Já andou Mergulhou na internet No facebook No instagram No estragão No zap Em tudo Aí as vezes chega aqui Amado Não abriu nem a bíblia Aí quando alguém Que já se esmerou na palavra Já orou Já estudou Já sondou o coração Pai é isso mesmo Tá pregando aí Não concordo com isso Eu só quero me perguntar Qual o direito Que você tem De não concordar Com aquilo Que você nunca estudou Aleluia Aleluia Porque quem não estuda Só tem o direito De ficar calado E ser renovado Pela palavra Amém Aleluia Glória a Deus O Senhor é bom Então vamos pra Gálatas Estamos numa noite de ensino Gálatas capítulo 3 A bíblia diz assim No verso 7 Sabês pois Que os da fé É que são filhos de Abraão Tem algum da fé aqui? Diga eu sou filhos de Abraão Aí ele diz assim No verso 9 Vai abrindo aí sua bíblia Lê bíblia Viu querido Lê bíblia Aí ele diz assim No verso 9 Ora No verso 8 Ora Tendo a escritura Previsto Que Deus Justificaria Pela fé Os gentios Né Alguém aqui foi justificado Pela fé Você não era judeu Então Se você não era judeu Foi alcançado por essa palavra Era gentil Né Então a escritura preveu isso Aí a bíblia diz assim Vírgula Pré-anunciou O que significa Pré-anunciar Anunciou Antecipadamente Certo? Deus pré-anunciou O evangelho a quem? A Abraão Então o que é que eu preciso entender? Se os da fé São o filho de Abraão E Deus pegou a vida de Abraão Para anunciar Antecipadamente Como seria nos dias de hoje Tudo que eu preciso É estudar a vida de Abraão Porque está lá Deus mostrando Há muitos mil anos antes O que é que ia acontecer Conosco hoje Tudo bem até aqui gente? Aí ele diz assim Nove Em ti serão abençoados todos os povos E no nove ele diz assim De modo que Os da fé Cadê eles? São Não serão São Abençoados Com o crente Abraão Diga eu sou abençoado Agora Como é que você é abençoado Com esse crente Abraão Então como é Amados Que Abraão se comportou E agora nós vamos lá para Gênesis Ver a questão da vida de Abraão Porque Deus pré-anunciou o evangelho a ele E a gente vai entender Como é que se honra Deus aqui Amém? Gênesis 14 Eu sei que você já conhece Essa passagem Muito bem conhecida Vamos só trazer a memória Aleluia A Bíblia diz assim No verso 18 Gênesis 14 Melquisedeque O que era Melquisedeque? Uma figura espiritual Que apareceu na Bíblia Somente para receber Diz-me para mais nada Não Ele não fez Pode procurar Ele só aparece para isso Diga comigo Para mais nada Mas era uma figura espiritual Certo gente? O que isso quer dizer? Que dízimo você entrega A líderes espirituais Você não entrega dízimo A qualquer pessoa O teu dízimo Não pode ser entregue A uma pessoa Que está passando fome Ah mas a minha Eu estava com o dízimo aqui Aí eu soube Que meu irmão Não tem o que comer Eu dei o dízimo para ele Mas peraí O dízimo é teu Ou é do Senhor? Eu pego Deixa eu te perguntar uma coisa Tu pode pegar meu dinheiro Para administrar? E por que tu quer pegar o de Deus? Não é sério isso Não Tu não faz Tu não pega o dinheiro De homem nenhum Aqui na terra Para administrar Mas quer pegar o de Deus Qual o direito que você tem? Não amado O de Deus É o de Deus A gente aprendeu isso ontem A honra que é de Deus É de Deus Agora Você dá o dízimo Porque é do Senhor Deus estabeleceu E tira do teu Para dar a oferta Para fazer a feira do outro Aleluia Glória a Deus Então Melquisedeque Era um rei de Salém E a Bíblia diz Que ele trouxe pão e vinho E aqui está Dois símbolos Da nova aliança Pão e vinho Certo? Já tomaram a ceia Como é que você toma a ceia? É com o pão O que significa o pão? E o vinho? Pronto Foi esses dois símbolos Que Melquisedeque trouxe Aí o povo fica com a história Diz-me da nova aliança Se não for a ceia também não é Nem o pão nem o vinho Glória a Deus Vamos continuar E ele era sacerdote do Deus Altíssimo Melquisedeque era o que gente? De quem? Certo Aí foi aqui onde o aluno chegou para mim E disse Quando muda a lei Muda o sacerdócio Presta atenção Só que Existe um versículo Que se você quiser anotar aí para ler em casa É interessante No Salmo 110 Verso 4 Escute o que o versículo diz O Senhor jurou E não se arrependerá Falando de Jesus Tu és sacerdote Para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque O que Jesus é Sacerdote O que é para sempre Diz-me eterno E aquilo que é eterno muda Então não vem com essa onda de quando muda a lei muda o sacerdócio Porque o sacerdócio de Jesus Segundo a ordem de Melquisedeque Que só apareceu para receber Diz-me eterno Então é de hoje É de ontem Não É eterno Amém gente Glória a Deus Vocês estão aqui Pronto E a Bíblia diz Que ele abençoou Abraão E disse Bendito seja Abraão Você já conhece tudo isso aqui Né E a Bíblia diz E de tudo Abraão deu o dízimo Agora quem sabe aqui Que nunca teve escrito para Abraão dar dízimo Nunca Isso aqui aconteceu 400 anos antes da lei Dízimo é da lei? Não É antes 400 anos antes Né Não teve nada a ver A lei só se apoderou porque era benção Né Mas o que que acontece aqui A Bíblia diz que de tudo Rossana Por que foi mesmo que Abraão deu? Por gratidão Diga Por honra Por honra Gratidão Reconhecimento Não amado Não tinha nada obrigando Ninguém dá dízimo porque é obrigado Ninguém dá dízimo porque está escrito A gente dá Porque a gente é grato Porque a gente honra Porque a gente reconhece ele Acima de todas as coisas Amém? Porque não a gente não está aqui só para cantar Porque dele por ele para ele são todas as coisas Não a gente está aqui para praticar o que a gente canta Porque tem gente que está cantando Mas amado Não honra nada Aleluia Amém Então o que que a gente precisa entender? Não é? Que se ele fez isso por gratidão A gente precisa entender Aí quando chega em Hebreus 7 Que é a nova aliança O escritor de Hebreus diz Considera Pois Esse Melquisedeque Meu Deus do céu Querido Se não fosse para você considerar hoje Na nova aliança Ele dizia Desconsidere É passado A antiga aliança Acabou Não é mais para você Mas ele diz Considere Pois Ele pede para você Considerar esse Amém? A quem Abraão entregou o dízimo Aí lá na frente ele diz assim Eu preciso vir para cá Mas deixa eu Fica aí hein gente Deixa eu só ler lá Só colocar um fundamento E tirar as dúvidas que você tem a respeito disso Tudo bem gente? Posso ir lá rapidão? Aleluia Espera aí Eu chego já viu? Em Hebreus no capítulo 7 Porque a Bíblia fala lá Do sacerdócio de Jesus Que ele é eterno Diga o sacerdócio dele é eterno Meu Deus do céu Como ele é maravilhoso Olha o que é que ele diz Lá em Hebreus 7 Que fala do dízimo Para você considerar Ele diz assim ó Com efeito Nos convinha um sumo sacerdote como este Como ele é Santo Inculpável Sem mácula Separado dos pecadores E feito mais alto do que os céus Aleluia O que isso está querendo dizer? Jesus é o nosso eterno sumo sacerdote Aquele que é santo Sem defeito Inculpável E a Bíblia diz Aqui são homens mortais que recebem dízimo Mas ali Aquele de quem se testifica que vive Então quando você está entregando o dízimo Amado Deixa eu te dizer Não entrega como algo comum Isso é uma atitude espiritual Jesus está recebendo Amém Amém mesmo E isso é muito poderoso Quando chega em Gênesis 15 Eu falei um pouco aqui a respeito de capítulo e versículo Que não muda o assunto Mas no capítulo 15 de Gênesis No verso 1 ele diz assim Depois destes acontecimentos Que acontecimentos? Dos acontecimentos que Abraão reconheceu Deus devolvendo o dízimo De tudo Diga comigo De tudo Pronto Depois destes acontecimentos Veio a palavra do Senhor Abraão Numa visão Diga Deus apareceu Abraão Depois Que Abraão Honrou ele Diga Então Deus apareceu ele numa visão E disse assim Abraão Não temas Quantas vezes queridos Você já devolveu o dízimo Que a primeira coisa que o diabo quis colocar no teu coração É Vai faltar Olha a primeira coisa que Deus disse Não temas Fica tranquilo Você não já decidiu me honrar Aqueles que me honram Eu também honrarei Amém Aí ele disse logo Não temas Aí ele diz Abraão Eu sou o teu escudo Meu Deus do céu Gente o que é que um escudo faz? O que? Quer proteção? Honre Deus Porque se você não honrar Deus Querido Ei Pera aí Cadê a proteção? Por que que Deus disse a Abraão Eu sou o teu escudo? Depois que Abraão pôde honrar ele Aleluia Agora a minha pergunta é Deus sendo teu escudo Eu quero saber o que que te atinge Duvido Qual é o cão dos infernos que pode tocar em você? Amém Aí ele disse Eu sou o teu escudo Vírgula Se fosse só isso Já estava de bom tamanho Mas ele ainda diz mais E o teu galardão será sobremodo grande Em outras palavras Eu tenho recompensa pra você Meu filho Agora sabe qual é o galardão? Deus começa a conversar com Abraão E ele diz assim Abraão o que que você quer? Olha Amados Pera o amor de Deus O que que você quer? Senhor não tem um filho não O meu herdeiro vai ser Desse Damasceno Aliás é O senhor diz Não, não, não Nada disso Deixa eu te dizer Já que você me honrou O galardão que eu tenho pra você É te dar aquilo Que homem nenhum pode te dar Homem nenhum pode fazer de você fértil Homem nenhum pode dar um filho que você precisa Porque vida só quem libera sou eu do trono Porque só quem entende de vida sou eu Homem nenhum Médico nenhum Fertilização artificial nenhuma no mundo Pode dar pra você o que você está querendo Agora tem uma coisa Você está querendo um Mas o que eu tenho pra você é tão grande Que nem contar você pode Oh glória Você sabe amado por que que a igreja não está andando nesse nível Porque a gente é abençoado com o crente Abraão Não é? Mas Deus pegou Abraão pela mão e disse Vem aqui Você está pensando o que? Que é estéreo? Mas deixa eu te mostrar uma coisa Vem aqui Olhe pro céu Você pode contar as estrelas? Pois é isso que eu tenho pra você Nem contar você pode Você sabe por que que a igreja está vivendo mirrada? Está vivendo Porque não tem honrado Deus Na medida do que merece Porque eu quero te dizer Se a gente é abençoado com esse homem Eu vou provar das mesmas bênçãos que ele provou É um direito meu Aleluia! Aleluia! E não deixe o diabo enganar você Que isso não é mais para os dias de hoje Amém gente? Diga eu estou aprendendo como honrar a Deus Então queridos Honra está sempre ligada a vida abundante Né? E a gente tem que entender Que está também ligada a uma aliança É impossível você ter aliança com alguém para me honrar Diga comigo É impossível Eu lembro de algo que eu ouvi Que me deixou muito Assim Mexeu muito comigo Foi uma professora do REMA Dizendo que a tia dela Trabalhava em terreiro de Macumba De Umbanda E ela disse que todas as vezes que alguém chegava lá Todas as vezes que alguém chega Para pedir para fazer um trabalho para alguma coisa A primeira coisa que o diabo, o espírito pede Traga um champanhe Traga uma galinha Traga uma vela Traga, sei lá Que desgraça for Que pede Agora por que é? Amado A minha pergunta é Você acha que o diabo precisa de uma galinha Para acabar com o casamento de alguém? Não? E por que ele pede? Você acha que o diabo precisa de um champanhe Para acabar com a Para acabar com as finanças de alguém Um casamento Para matar alguém Colocar uma doença Você acha que precisa? E por que ele pede? Sabe por que, amado? Porque o diabo é um espírito E ele Tudo que funciona no reino dele Ele aprendeu no reino de Deus Porque ele era querubim da guarda ungido E o que ele sabe que funciona? Ei A aliança é assim No momento em que eu te dou Eu estou concordando E fazendo uma aliança contigo No momento em que eu te dou água Eu estou te dando o direito De fazer aquilo que eu quero Então quando alguém Leva um champanhe Leva uma galinha Está dizendo Satanás Eu tenho uma aliança contigo Está aqui Eu provo que eu tenho uma aliança Porque se prova aliança dando Eu honro a você com esse champanhe E agora você faz o que eu quero Que silêncio é esse, gente? Vocês estão entendendo Como é que se honra a Deus? É dizendo Pai, eu tenho uma aliança contigo Aquilo que é meu é teu E o que é teu é meu Aleluia Eu te provo que tu tens legalidade De lidar com a minha vida Eu mostrando pra ti O quão generoso eu sou Queridos, nós temos a natureza de Deus Ou não temos? Será que temos de verdade? Aleluia Estamos agindo como quem temos? Aleluia 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 Quantas pessoas você conhece Que não devolvem dízimo? E se dizem que tem uma aliança com Deus? Fica retendo os 10% Agora a minha pergunta é Deus te deu 10% ou tudo? Agora amado Se Deus te deu tudo E não é digno dos teus 10% Por que você chama ele de Senhor? Sabe isso? Tem coisas que é duro de se ouvir Mas é necessário Tem coisas que a gente precisa atentar Aleluia Glória a Deus Deixa eu te dizer Eu vou voltar um dia aqui Pra pregar uma palavra Que você vai correr Eu vou Amém? Mas eu quero te dizer Essa era a hora De você estar correndo e pulando Porque você está sendo liberto hoje Amém? De toda avareza De todo espírito errado Amém? E aí a gente precisa entender Essas coisas Que a natureza de Deus É sempre essa A natureza de liberar A natureza do diabo É de reter A natureza de Deus É de dar A natureza do diabo É de roubar Né? E queridos Olha Deixa eu abrir pra você aqui Em Atos no capítulo 5 Algo Pra você entender Direitinho o que eu estou falando com você Estou só lendo Bíblia Tá certo? Você está vendo que eu não estou inventando nada? Pronto Estou lendo a Bíblia pra você Aleluia Atos capítulo 5 O Senhor é bom? Amém Aleluia Honrando Deus Honrando Deus Precisamos honrar mais Deus Amados Precisamos honrar mais Deus Nessa área Queridos Aleluia Aleluia Precisamos honrar Deus Nessa área Amados Nós precisamos promover O reino de Deus Nós precisamos Expandir o reino de Deus Amados Amém Sabe Às vezes eu fico chocada Com Eu A gente passou Doze anos Numa igreja Lá em Teresina Na frente Pastoreão E sabe Eu sempre dizia Para as pessoas lá Até parece Quando você compara O império das trevas Com o reino de Deus Até parece Que o diabo é mais poderoso Por quê? Porque as placas Da igreja Querido Até dançar As placas As placas da igreja Das boatas Aliás Dança Muda letra Muda As cores E muda isso E muda aquilo E você olha Para as igrejas E você compara Como são as boatas E como são as igrejas Você pergunta Quem é mais poderoso É Deus Ou o diabo Por que é? Porque o povo Do império das trevas Investe no reino Do império das trevas E o povo de Deus Amado Tem sonegado Aquilo que é Para promover O reino de Deus E a gente fica Entendendo assim Porque Quantas vezes Não já aconteceu De pessoas irem Trocar as cortinas De suas casas Porque está queimada Pelo sol E tira as cortinas Velhas E diz Olha, leva lá Para a igreja Como se a igreja Fosse um depósito De lixo A igreja de Deus Não é depósito De lixo Aqui é o lugar Do Deus altíssimo Ei O teu pai É dono do ouro E da prata Aleluia Ele não é digno Amado do teu resto Nem da tua sucata não Quantas vezes Você viu pessoas Pegando berço De menino Que não presta mais Leva para o Bessado da igreja Querido Se é para dar Para a igreja Deus é o melhor Aleluia Aleluia A gente precisa Entender amados Que ei O reino de Deus Ei Rainha da sucata Foi uma novela Que teve na Globo Deus não é rei De sucata não Amados Vai estudar Sobre o templo De Salomão Para ver como era lá Que até as taças Eram de ouro As dobradiças Das portas Eram de ouro Hoje em dia O povo está Empurrando o império Das trevas Porque qualquer coisa Serve para Deus Serve não Amado Deus nunca mudou Eu vou dizer de novo Deus nunca mudou Aleluia Ele continua sendo excelente Até hoje Amados E por que que nós Nós não temos o melhor Hoje Nos nossos tempos Nas nossas igrejas Por causa de mesquinharia E por causa de avareza Do povo de Deus Que quer tudo de Deus Mas não quer liberar nada Querido Isso é uma aliança Isso é um julgo desigual Querer receber tudo de alguém Mas não querer liberar nada Você conhece algum crente danoninho? Só tem crente danoninho Hoje Me dá Me dá Me dá Pronto É crente danoninho Aleluia Aleluia O Senhor é bom? Amém Roçana Eu não concordo com nada disso Rasgue sua Bíblia Porque eu só estou lendo Bíblia Amado Atos capítulo 5 Vamos lá Aleluia Aleluia O Senhor é bom? Amém Em Atos no capítulo 5 Aquela situação Onde Ananias e Safira Venderam a propriedade Você já sabe da história E eles mentiram Para o povo da igreja Dizendo que tinha sido Um valor que não foi Mas o que eu quero pegar aqui Para você No verso 3 Pedro disse assim Ananias Por que encheu Satanás O teu coração Para que mentista Ao Espírito Santo Reservando Reservando parte Do valor do campo Eu só quero que você Pegue isso Porque encheu Satanás O teu coração Para você Reter Queridos Olha Para se reter Algo de Deus Você nunca vai reter Debaixo da influência Do Espírito Santo Você só retém Debaixo da influência Do diabo Mas eu quero lhe dizer Você não tem parte Mais nenhuma com ele Amém? O único Espírito Que faz com que você Retenha Do reino de Deus É Satanás Mas eu quero lhe dizer O Espírito de Deus Nunca vai te impedir De liberar nada Mas o diabo vai Agora você sabe Que o diabo Ele só tem A característica dele É matar Roubar E destruir Mas diga comigo Eu não tenho Parto nenhuma com ele Amém? Então a gente Precisa entender Que reter É sempre uma sugestão De quem tem Um caráter Para der Fraudar Tá certo gente? É muito fácil A gente saber De onde vem Algumas sugestões Né? E a gente sabe Que tem algumas sugestões Que vem do diabo Mas tem outras Que só pode vir de Deus Amém? E aí o que é Que eu preciso entender O diabo Ele trabalhou Na mente De De Ananias Para reter Diga comigo Eu não vou deixar Isso acontecer comigo Agora deixa eu ler Só o último versículo Para você Em João 12 Você está com a cara De prejuízo Que misericórdia João capítulo 12 Obrigada meu Deus Porque o Senhor é bom Deixa eu te mostrar Algo aqui Como foi que funcionou Esse espírito Aqui Jesus Enviado por Deus Uma autoridade Aqui na terra De repente Ele chega num lugar Em João No capítulo 12 Maria e Marta Estavam ali Para Honrar A vida de Jesus Por causa de uma ressurreição A minha pergunta É Quanto vale Uma ressurreição Gente Quanto vale Uma ressurreição Sério Aí Jesus Estava ali Porque tinha Ressuscitado Lázaro E a Bíblia Diz que Marta E Maria Foram honrar A vida de Jesus Por causa De uma ressurreição Queridos Olha Uma pessoa Grata A Deus Ela Sempre Quer honrar Com alguma coisa Já prestou atenção? Agora Você já prestou atenção Que gente Ingrata Não sei se você conhece Alguém ingrato O ingrato Ele não tem memória O ingrato Ele tem amnésia Ele não lembra Nada do que Deus fez Nem que ninguém fez por ele Vocês estão aqui? Gente ingrata É impressionante Não tem memória Mas quem é grato Sempre tem uma memória De dizer Eu preciso honrar Eu preciso honrar Eu preciso honrar O que ele fez por mim Não tem preço Não tem preço Não tem preço Amém? E aí simplesmente Marta chegou lá E o que eu acho interessante É que a Bíblia diz assim Que seis dias antes da Páscoa Foi Jesus para Betânia Eu não Quantos de vocês já estudaram Sobre Betânia? Tem alguém aqui Que já estudou? Não? Deixa eu te dizer Depois procura saber O que era Betânia Sabe o que significa Betânia? Cidade dos miseráveis Você sabe o que é miséria? É um grau abaixo da pobreza A pobreza é falta Mas a miséria ainda É um grau muito mais baixo Do que a pobreza Miséria É terrível Então Jesus estava Presta atenção na cena Numa cidade dos miseráveis Falta para todo lado Mas Marta e Maria Decide honrar a vida de Jesus Por causa de uma ressurreição E a Bíblia diz que no verso 3 Então Maria Tomando uma libra de bálsamo De nardo puro Muito precioso Urgiu os pés de Jesus E o enxugou com seus cabelos E encheu-se toda a casa Com o perfume do bálsamo Diga comigo honra Exala um cheiro Exala um perfume Aleluia Aleluia E aí o que aconteceu? Maria estava ali Para simplesmente Lançar uma semente De gratidão Meu Deus do céu Eu acho isso tremendo Uma semente de gratidão Dizendo Senhor Olha O que Maria tinha de mais precioso Você sabe o que era Que as mulheres usavam Aquele perfume naquela época Era como um dote De um casamento E eu vou te dizer Casamento é importante Para toda moça Mas Maria Ela não estava nem preocupada Ela disse Rapaz O que eu tenho de mais importante E que pode ser importante Na minha vida Eu não posso deixar de honrar Aquele Que trouxe ressurreição E eu acho que Maria Estava querendo dizer Jesus Olha Não tem nada precioso Na minha vida Que me impeça De te adorar Eu estraçalho O que eu tenho de precioso Nos teus pés Mas eu vou te adorar Com tudo que eu tenho de melhor Amém 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 E simplesmente Ela fez isso Mas sabe queridos Aquela atitude de honra De repente Aquela mesma influência De Ananias O mesmo espírito de Satanás Coloca no coração de Judas Porque assim O avarento O ingrato Ele só pensa nele mesmo Ele não pensa em ninguém Gente olha Gente avarento Amarento Ingrato Ele é egoísta Ele não pensa em ninguém Só nele E mais ninguém na vida Então quando Maria Estava ali Lançando aquela semente Honrando a vida de Jesus Pelo benefício Que recebeu Né E o que eu acho tremendo É que Jesus Não se sente incomodado Mesmo diante dos miseráveis Sabe querido Um dia eu estava perguntando Meu Deus Por que Jesus Não ficou incomodado Com o estrago De um perfume tão caro Onde só tinha pessoas carentes E eu vou te explicar O que foi Porque o Espírito Santo Trouxe muita luz Para mim nessa área Amém Nunca se sinta incomodada Quando vê uma autoridade Sendo honrada Porque quem se incomodou Foi Judas Sabe por que? Porque a Bíblia diz Que Jesus Não tinha acesso Ao coração de Judas Mas Satanás Entrava e saia Do coração dele Então olha a influência Que estava no coração de Judas Quando ele olhou E disse assim Por que esse estrago? Por que ela está fazendo isso? Por que não se pega Esse negócio tão valioso E se dá aos pobres? Em outras palavras Só tem pobre aqui E você está ostentando Você está estragando Na frente dos pobres Isso é um absurdo Né? E aí simplesmente Jesus diz algo aqui E a Bíblia diz assim No verso 6 Jesus dizendo Olha Judas Só disse isso Não porque ele tivesse Cuidado dos pobres Diga comigo Garvarento E ingrato Não pensa em ninguém Só nele mesmo E Jesus disse Mas porque ele era ladrão E ele tendo a bolsa Ele tirava do que nela se lançava Então Judas não estava preocupado Com a honra que estava se dando a Jesus Judas não estava preocupado Queridos Com a gratidão que Maria estava Judas não estava preocupado Com o pobre Ele não estava preocupado com ninguém Ele só estava visando ele mesmo Vocês estão aqui? Agora Por que foi roçando Que Jesus não se incomodou? Porque Jesus era justo Né? Um homem de justiça Vendo os povos passando fome Os miseráveis ali E um perfume caríssimo Sendo derramado nos pés Não era nem na cabeça Era nos pés Né? E aí Eu O Senhor me trouxe Essa clareza Essa luz O Senhor disse Sabe que tem um versículo Lá no Salmo Que diz assim Que a unção É como um óleo precioso Que desce Diga comigo A unção O poder de Deus A facilidade Diga ela desce Sabe que a unção Não é formigueiro Ela não flui de baixo pra cima Ela flui de cima pra baixo E aí Olha o que ele diz A unção É como um óleo precioso Que desce Sobre a Cabeça Sobre a Barba Depois vai descendo para As vestes Até chegar a Orla Vocês nunca leram isso não? E por que que não fala? Então é como um óleo precioso Que desce Então o que isso quer dizer? Que o óleo da unção A graça O poder Vem primeiro sobre o Cabeça Pra depois vir para o Corpo Quem sabe aqui Que Jesus é o cabeça? E nós somos o corpo Por que foi que Jesus Não se incomodou Com aquela honra? Porque ele sabia Se essa honra me alcançar Esses miseráveis estão na boa Porque aquilo que me alcança Vai alcançar eles Meu Deus do céu Meu Deus do céu Queridos Aquilo que alcança o cabeça Alcança o resto do corpo Deixa eu te dizer Se você honrar a Deus Naquilo que os cabeças Tanto o Senhor Foram honrado Como os cabeças espirituais Dessa igreja Naquilo que eles forem honrados Na medida que eles forem honrados Vai descer para você Não tem outro jeito Mas vai escorrer De uma forma graciosa Para te alcançar Por isso que o diabo Quer tanto reter a honra Você já prestou atenção? Porque ele não quer Que o povo seja alcançado Amém? E aí O que a gente precisa entender? Que Judas só pensou No prejuízo Diga comigo Ele era avarento Diga Ele era egoísta Ele era idólatra Só pensava nele mesmo Agora Vamos abrir no último versículo Colossenses capítulo 3 Já vou terminar Viu gente? Aleluia Colossenses capítulo 3 A Bíblia diz assim No verso 5 Fazei pois morrer A vossa natureza terrena Sabe que tem uma natureza terrena? Que a gente tem que fazer ela morrer Por quê? Porque hoje a nossa natureza É celestial Mas se você não matar Essa natureza Ela fica bem viva Dentro de você Como é a natureza terrena? Faça morrer a natureza terrena Dois pontos Do que é que funciona a natureza terrena? Diga comigo Prostituição Impureza Paixão Lascivia Desejo maligno E avareza Que é vírgula Que é o quê? Diga comigo A avareza É idolatria Amados Quantos avarentos você conhece dentro da igreja? Que estão achando que os católicos Os católicos é que são idólatros Avareza é idolatria Diga comigo A avareza É idolatria Agora O que é que a Bíblia fala a respeito do idólatra? Diga comigo Tem olhos mas não vê? Tem perna mas não anda? Tem mão mas não pega? Você já leu isso sobre o idólatra? Tem olhos mas não vê? Tem perna mas não anda? Tem boca mas não fala? Tem ouvido mas não escuta? Tem nariz mas não cheira? O que isso quer dizer? Você já viu que o avarento Ele está na igreja Ele escuta a mesma palavra que todo mundo Mas parece que ele está desentendido Pode cair no coração de todo mundo No dele está endurecido Que tanto faz Ele não consegue ver Que ele é avarento, idólatra e egoísta Meu Deus do céu Mas eu declaro esse espírito Saindo fora E caindo por terra Em nome de Jesus Agora o que é que a gente precisa entender? Que a avareza é uma natureza terrena Que a gente precisa matar ela Vocês estão entendendo gente? Amém gente? E aí a gente precisa entender essas coisas Para a gente ir Porque todo avarento é idólatra E você não consegue entender Como é que ele não enxerga as coisas Mas é porque o idólatra tem olho mas não vê Amém? Então mas é um espírito Que eu quero te dizer Ele pode ser subjugado Debaixo do nome de Jesus Debaixo do sangue de Jesus E debaixo da natureza de Deus Que está em nós Amém gente? Glória a Deus Então o que é que eu preciso Que você entenda Que a palavra é lançada Para o avarento Mas ele não percebe nada Né? E a gente precisa entender Queridos que Essa questão de avareza É só para aquele coração Que o diabo tem acesso Mas eu tenho certeza Que para o seu coração Quem tem acesso É o sangue de Jesus É o Espírito Santo Amém? Glória a Deus E eu vou te dizer Amado Judas estava perto de Jesus Mas Jesus não tinha acesso a ele Sabe por quê? Porque dinheiro cega Por isso que Jesus disse Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração A minha pergunta é Qual é o maior tesouro Que você tem? É exatamente aí Onde está o teu coração Amém? Glória a Deus Então a gente precisa entender isso E eu só quero que você fique Com uma frase hoje à noite A simplicidade da obediência Vai te livrar da complexidade Do sacrifício Amém? Eu vou dizer de novo A simplicidade De obedecer a Deus Honrando Deus Com dízimos e ofertas Vai te livrar De muita complexidade Que exige sacrifício seu Porque a época do sacrifício Querido, já passou Amém? E eu vou te dizer Prosperar num tempo favorável Você pode pensar Que é a força do seu braço Mas prosperar num tempo de crise É só para quem honra a Deus Amém? E se prepara Para prosperar muito nesse tempo Amém? Glória a Deus E aí eu pergunto para você Queridos A gente sabe que prosperidade É uma jornada Prosperidade É uma A palavra prosperidade Quer dizer Boa viagem Agora Quinta-feira Nós saímos de São Paulo Para cá E Foram três horas de voo Não é isso, Gilivan? Duas horas de voo A gente chegou em Dourados Eu te pergunto Se a gente tivesse saído De São Paulo Para fazer essa viagem E não tivesse chegado E não tivesse dado notícia Você não acharia Que tinha alguma coisa errada? Sim ou não? Então Se prosperidade É uma boa jornada E você não chegou ainda Na vida abundante Que Deus quer Pelo tempo que você tem De crente Será que não tem Alguma coisa errada? Aleluia Sela Pense nisso Amém? Eu fui levantada Nesses últimos tempos Querida Eu não tenho um chamado Para uma igreja local O meu chamado É para o corpo de Cristo Mas eu tenho percebido Deus me usando muito Para botar os crentes Para pensar Em algumas coisas E eu declaro Essa palavra Que você ouviu Hoje ecoando Nos seus ouvidos Amém? Amém mesmo? Então Pergunta Pergunta Para você mesmo O que Deus ganha Com a minha prosperidade? O que Deus ganha Eu sendo bem sucedida Em tudo? O que Deus ganha Com isso? Pense Pense Pergunta em isso A você mesmo Né? Porque eu vou te dizer Uma coisa Ora a Deus E diz assim Para o Senhor Pai Eu não quero ser Um acumulador De riquezas Não é o interesse Meu acumular O meu interesse É derramar Aleluia Aleluia Diga comigo Eu não tenho interesse Em acumular Diga o meu interesse É derramar Diga é alcançar É avançar É simplesmente multiplicar É fazer com que essa palavra avance Amém gente? Deixa eu te dizer Dinheiro não tem que ser Um problema para a igreja Dinheiro tem que ser Um problema Para o diabo Amém Para você não Amém? Honrando Deus Diga comigo Isso não vai ser problema Para mim Amém? Eu creio que Deus Tem mudado Querido Está mudando o foco Da igreja Nesses últimos dias Amém? Para honrar ele Como ele deve Agora pelo amor De Deus Fique pelo menos Em pé Com animação Aleluia Levante suas mãos Para o céu Aleluia Agradeça a Deus A palavra que você recebeu Que não foi minha Mas foi dele Amém? Oh Aleluia Sabe queridos Certa vez Eu fui atender Pastor Buddy Na casa dele Ele estava com Um problema De coluna E ele disse Para mim Chorando Ele disse Filha Eu quero Eu tenho Hora que eu gostaria Tanto de pregar Uma palavra Para o povo Vibrar E eu perguntei Para o Senhor Por que eu não prego Como o povo prega Que o povo Grita e corre E Deus falou Com ele É porque tem Alguém Que precisa Falar coisas Que os outros Não tem coragem E sabe queridos Eu digo a você Como eu gostaria De ter pregado Uma palavra hoje Para ver você Pelo menos Com uma carinha Mais alegre Como eu gostaria De sair daqui Hoje de noite Para viajar Para ver você Pelo menos satisfeito Com a palavra Que recebeu Mas eu quero te dizer Eu estou saindo daqui Porque eu orei Para estar aqui E eu vou sair daqui Entendendo Que eu cumpri O que Deus me chamou Para fazer Nesse tempo Amém Aleluia Pai em nome de Jesus Eu preguei a sua palavra E eu creio Que o Senhor Se responsabiliza Por sua palavra E eu creio Pai Que essa palavra Vai cair num bom solo Que é o nosso coração Para produzir frutos A 30, a 60 E no seu potencial máximo A 100 por 1 Obrigada Pai Por consciência De poder te honrar Como o Senhor Pela diretoria da igreja Eu vou liberar algo Com os olhos do entendimento Iluminado Você pode sentar Aleluia 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 Sonda teu coração Nesse momento Sonda teu coração Será que nós temos honrado a Deus Como Ele merece ser honrado? Eu acredito a Deus Eu acredito em uma noite Eu acredito em uma noite De arrependimento Obrigada Pai Obrigada Pai Aleluia Cadê os diabos? Aleluia 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 Obrigada 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 Meu Deus O Senhor é bom Honre a Deus Ok gente Vocês usam cartão Máquina de cartão? Não Aqui Tem Então gente Lá atrás os diabos Vão passar a salva Porque está um pouco apertado Para levantar Mas aqui na frente Tem um gasol de pilácio E tem também O cartão A máquina de cartão O cartão é cielo Né? As vezes o povo pensa Que esse negócio de cartão É do diabo Mas não é não É cielo mesmo Cielo quer dizer céu Amém? Cartão não é do diabo É de Deus Sabe que você usa A máquina do cartão Para fazer compras Fazer feira Quem aqui usa? Isso não pode ser do inferno Algo que pode te alimentar Pode passar um Sabe Tanta coisa Você é abençoado com o cartão Por que não pode ser na igreja? Né? Diga comigo Cartão de crédito Não é do diabo não Diga É da cielo Aleluia Aleluia Amém Glória a Deus Então não recolhe agora não Vamos tocar uma música Bem animada Que o povo tem que Devolver Dízimo é animado Pulando, gritando e correndo Não é com essa tristeza não Pelo amor de Deus Vamos lá gente Um negócio bem animado aí Que eu depois vou orar Pelos dízimos e pelas ofertas Já pegou aí? Traga bem animado Alegre Aleluia Aleluia Que o final é bem melhor que o começo Que poderás me fará se decidir Estou a avançar Bem maior é o que está em mim Do que o mundo está E tantas coisas que pararam me distrair Além de eu ter sido protegido Não vivo eu Mas isso vive em mim O tempo já chegou A melhor fase da conversão Se você tem que sair Mas isso eu vou Vou avançando Vou crescendo Profeirando e com ele lutando Se você tem que sair Mas isso eu vou Só vai melhorar Só vai melhorar Só vai melhorar Só vai melhorar Eu não vou parar Só vai melhorar Só vai melhorar Eu sei Só vai melhorar Eu não vou parar Diga comigo, só vai melhorar Pai, obrigada pelos nossos olhos De um entendimento iluminado Obrigada, Pai Nós decidimos te honrar A despeito de qualquer coisa Porque Tu és o nosso Senhor Tu és o nosso bem maior Pai, não tem nada De bens aqui na terra Que possa se comparar A Ti Obrigada, Pai, nada, nada Tu és o que nós temos de mais precioso Em nossa vida Somos os Teus filhos amados Para dar continuidade Aqui na terra, Pai, ao Teu reino No que depender de nós Conta conosco, Pai Eis-nos aqui Eis-nos aqui Eis-nos aqui, Senhor Muito obrigada, Pai Nós decidimos te honrar, Pai Com o nosso melhor Aleluia E todo o espírito de mamão Toda influência Caindo por terra Em nome de Jesus Todo o espírito de avareza De egoísmo Toda idolatria Caindo por terra Em nome de Jesus E eu declaro, Pai Que todas as pessoas Que Te honraram Da forma certa Com o coração Correto Nessa noite Eu creio, Pai Na multiplicação Eu creio nele Eu creio nele Sendo surpreendidos Com a Tua bondade Eu creio De todo o meu coração, Pai Que eles terão surpresas E imediatas Em nome de Jesus Porque o Senhor Confirma a Sua palavra Com sinais E assim será E todos aqueles, Pai Que ainda não tem o entendimento Com os olhos do entendimento Ainda fechado Para não entender Eu declaro, Pai A luz da Tua palavra Chegando Para que eles também Possam ser beneficiados Com essa bênção Com relação ao dar E ao receber Porque Jesus disse Que muito mais Bem-aventurado é dar Do que receber Obrigada, Pai Que aquele que dá Receberá boa medida Recalcada Sacudida Transportante Generosamente Fustarão Aleluia Chegando do norte Do sul Do leste Do oeste Do centro-oeste Aleluia Chegando de todos os lados Eu declaro, Pai Que dinheiro preso Em justiça Sendo liberado Aleluia Tudo que está retido Satanás Eu digo a você Tire suas patas Imundas Do dinheiro Do povo de Deus Em nome de Jesus Negócios bem sucedidos Em nome de Jesus E a semente Que foi plantada aqui Retornando para os meus irmãos Porque a Bíblia diz Lança o teu pão Sobre as águas Que depois de muitos dias Ele vai voltar E eu declaro, Pai Essa semente Retornando para eles De diversas maneiras Por diversos meios Com muitas oportunidades Com favorecimentos Em nome de Jesus Porque aqueles que te honram O Senhor também o honrará Em nome de Jesus Amém Quem crê nessa palavra? Amém 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 Amém